Vai ficar aí, destrado pra história Foi barrado, hein? Vai ficar na história dela Foi barrado aqui na entrevista Onde vai ser a entrevista? Não sei Vai pouco mundo Filma lá É azul Posso filmar um pouquinho? Deixa eu filmar um pouquinho Não, pai Olha lá Fica lá Tinha um carro aí sim Tem uns cara que vem com essa bicicleta aí Olá, tudo bem? E aí, Marcelo? Vamos entrar no superno Então a gente tem que... Letícia, como é que vai ser? A gente tem que fazer uma imagem de fontes Chegando aí, já sei que você já conhece Tem que pregir com o seu outro Olhando... Vai ter que ser um pouquinho artista agora Olhando, sentindo o clima, andando... Aí a gente faz com essas imagens aí Aí a gente faz umas imagens aí Ele olhando pra te filmar Aí depois eu bato papo com você Pode ser? Pode Então tá, combinado Você quer deixar o Marcelo de confiança? Ele não vai mexer, não Meteu! Pode deixar o Marcelo de confiança Ele não vai mexer, não Meteu! Peraí, deixa eu só ver se ela tá podendo entrar É, deixa eu ver se ela tá podendo entrar É, deixa eu ver se ela pode entrar ali, Leandro Tudo bem? Vou lá, tudo bom? Deixa eu ver se ela tá ficando aqui Não quero só se agachar, né? Tá, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Que ele vai fazer a imagem dela entrando Lárcia Letícia, peraí, fica aí Que ele vai fazer a imagem de tu entrando Pode vir, Leandro! Pode vir, Leandro! Oi, Leandro! Fora, filho! Fazer uma imagem dela Não 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 Tá liberado, tá? Oi? Tá liberado, tá? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai aparecer também junto Pra não aparecer sozinha Não, eu não vou te entrevistar não Só pra não... Não tem sentido, é que tira ela chegar sozinha Ela chegar sozinha na cidade, entendeu? Vou fazer só você vindo com ela, né? Só você que eu chegando, vai Fazer Gostei Primeira vez Show de bola, hein? Primeira vez Viu, pai? Aqui é Tirolino É, vai precisar É, vai precisar Aqui, vem aqui, ó Tem aqui, peraí Peraí, peraí Pode gravar pra mim Tem que legal não, fazer papo Vai entrar ao vivo, tá? Vem gravando É, mano, em cima O que é que é a sua relação com a música? Eu estou sabendo o que você gosta desde criança, mas quando você comecei a estudar? Eu comecei a estudar com o meu pai que foi na edição, e ela me deu a oportunidade. Eu tenho um trabalho grande. Ele viu que eu gostava de estudar. Nessa idade? Quatro anos. Já estava fazendo barulho aos quatro anos? Já, com certeza. E não parou mais? Não, eu usava panela, eu usava pão, tudo que desse. Estava tocando em tudo que vinha pela frente? Muito bem. Deu trabalho, hein? Deu. O pai comprou uma bateria pequena pra mim, que foi assim. Aí, eu comprei a juvenil e agora estou na educação. Já está tocando na educação? Já. Estou tocando desde os quatro anos, já está com 11 e já é uma veterana em bateria. Eu não me considero como eu sou do senhor. Por quê? Eu estou tocando bateria há sete anos. Há sete anos e todo dia? Todo dia. Eu saia no jazz. Já está no jazz? Já. Agora, Letícia, você chegando aqui, na cidade do rock, né? Cariocas, todos esperando tanto esse festival voltar. Finalmente tudo pronto, faltando poucas horas. O que você sentiu quando você entrou aqui? Meu coração disparou. Não sabia o que ia acontecer. Só sei que o motorista veio pegar a gente em casa. Mas quando eu vi, eu estava muito cheio. Você imaginava que era assim? Não. Não. Eu estou a dizer. Eu não sei. É muito grande. E o palco, hein? É gigantesco. É muito grande. Você acha que você conseguiria encarar uma bateria ali? Eu conseguiria. Se Deus quiser, daqui a dois anos vocês devem estar tocando com a minha banda aqui. Nossa, está segura, hein? Estou muito. Agora, você pretende ver o show ou não? Sim. Red Hot. Eu amo eles. Estou feliz. Conseguiu, foi uma felizada e conseguiu comprar com a gente. Consegui. É? Consegui. Agora, Letícia, você é assim, olhando o mundo, né? Vai calvando gente aqui. Você acha que você vai conseguir assistir alguma coisa? Não. Sem problema, mas vai ver Red Hot. Eu adoro isso. Qual é a música preferida? Lógico. Não, não. Eu não consigo tirar essa música. Já? Não tinha, não. Até a primeira hora. Você vai fazer aqui uma música do futuro, né? Você vai ser uma instrumentista do futuro, é isso? Fala aí para a câmera. Como é que vai ser daqui a um tempo quando eu te encontrar? Você vai estar onde? Onde você espera estar? É. Olha, quando eu quando teve minha banda, Black Case. Eu queria só fazer um pitch do Luciano. Luciano Huck? É. Ele já botou a banda aqui nela na estrada. Agora eu quero que ela apanhe a minha também. Pra gente começar a fazer show. Tá cheio de sonho você, né? Muito. Não sei se eu não sei. Não sei mais nada que eu tenho aqui. Um sonho muito grande. Só falta ver o show do Redmond. E vai tentar tudo. E tá no palco do Luciano Huck. Com a minha banda. Tá certo. Vamos ver, né? Vamos ver se a Letícia vai conseguir aí. O que está tudo que ela tá pedindo. Você mandou uma carta para a Roberta Medina? Mandei. Foi eu. O que você escreveu? Ah, pedi para ver se ela podia botar minha banda tocando aqui esse ano. Mas não deu. Tava tudo programado. Eu espero que... Espero muito. Daqui a dois anos se a gente possa tocar aqui. Achei o e-mail. Achei o endereço dela na articula. Procurei no fundo. Achei tudo. Aí eu mandei pra ela. Só que eu mandei tudo escondido dos meus pais. Entrei no quarto. Me tranquei. E comecei a escrever. Eu pedi para o meu pai botar no correio. Aí eu mandei a carta de Roberta. Ela falou que ela vai ver tudo que eu mando para a Roberta. Aí eu fiquei muito impressionada. Quando a gente deu ela no correio. Ela recebeu né? Recebeu. Ela mandou a... Me ajudante dela ao Fabiano. Vamos ver aí o que vai ser hein? O que vai acontecer. Está tremendo mesmo, tá bom. Dá uma corrida até lá, vai, aproveita, faz uma... Comemora aí alguma coisa? Esse sorriso já está comemorando já, tá certo. Estamos atrás do palco. A gente vai entrando no palco do Hacking Rio. Tem que andar devagar. Está bom, vai descer. A gente está parecendo. Muito grande. Caraca! É imenso. Eu nunca entrei num palco desse tamanho, cara. Meu Deus do céu. O grande pai. Essa bateria vai ficar aí. Muito grande. Não sei de detalhe. Detalhado. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Muito grande. Não te imaginei que eu estaria aqui. E aí, Roberto. Baneiro, né? O palco do mundo do Hacking Rio. Vou apresentar isso aqui, ó. Essa é a Letícia. A Letícia aqui mandou uma carta para a Roberta. Mentira. Falando da ponta dela. A gente vai ter dois anos, ela vai estar... Você acha? Ela tem chance? Eu acho que sim. Eu ouvi dizer que ela tocou muito bem. E que a Roberta, a Roberta, a Roberta, a Roberta, a Roberta, a Roberta está aqui. Mas ela gostava muito de mudar uma coisa. Não sei se... Tu parece. Ela gostava muito de dar uma coisa. Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Dois minutos, uma vez, uma vez. É ótimo. Porque é tu. A Roberta. Tá? Пô, é. Ó. Pou! Ponto. 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 Para poderávamos aоду. Ponto. Pra saber o sombraque. Ponto. A CIDADE NO BRASIL